Enigma do Oriente Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Tudo bem com vocês? Muito obrigado por vocês estarem aqui E o nosso tema agora é O que o destino te reserva nos próximos sete dias? Vamos descobrir? O que o destino te reserva nos próximos sete dias, pessoal? Você vai mentalizar e vamos descobrir o que vem nos próximos sete dias para a sua vida, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce, pessoal Estão gostando do canal? Deixe o seu like, ative o sininho Vamos ver o que o destino te reserva nos próximos sete dias, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô E também varalho cigano, pessoal Quero mandar louco para o pessoal de... Vamos ver aqui Goiás Curitiba Amazonas Isso não é Amazonas? Nossa Senhora, Amazonas Gratidão, pessoal Para vocês estarem aqui no nosso vídeo Portugal também, aí de novo Pessoal de São Paulo Sempre em peso Gratidão, pessoal Nova Friburgo Teresópolis Petrópolis Gratidão Bom Opção 1 Santa Saracali Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 2 Santa Bárbara Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Representando nossa mãe, Ansan Opção 3 Santa Catarina Para quem nunca teve nada com essa pessoa Opção 4 Nanã Para quem também nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? 1, 2, 3 ou 4 E o tema é O que o destino te reserva nos próximos 7 dias Se você não conseguiu fazer a sua escola Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos na opção número 1 Da Santa Saracali A rainha do povo cigano, tá gente? A rainha do povo cigano Santa Saracali Vamos ver aqui O que o destino te reserva nos próximos 7 dias Opção 1 Santa Saracali Você vai mentalizar a sua vida, tá pessoal? Para a gente saber o que o destino te reserva nos próximos 7 dias Ok? Muito obrigado pelos likes Muito obrigado por vocês se inscreverem no canal Pessoal, gratidão total a vocês, tá? O que o destino te reserva nos próximos 7 dias Vamos descobrir, pessoal Mentaliza E vamos lá O que o destino te reserva nos próximos 7 dias Lembrando na área do amor, tá pessoal? Bom, vamos lá Para você que escolheu a opção 1 A opção da nossa querida Santa Saracali O que vem, pessoal? O que vem na sua vida Nos próximos 7 dias, pessoal? Presta atenção Para muitos aqui, eu vejo um reinício de alguma situação, tá? Reinício com uma pessoa que você gosta muito Uma pessoa que você tem uma grande paixão por essa pessoa Eu vejo essa pessoa se reaproximando de você, tá? Essa pessoa tem desejo, tá bom? Eu vejo um renascimento Eu vejo essa pessoa com uma visão diferente, tá? Eu vejo essa pessoa querendo se aventurar Confiando na própria capacidade dela Para ela se reaproximar de você, tá bom? Eu vejo uma grande energia de desejo nessa pessoa Referente a você, tá? E eu vejo mensagem positiva Ou seja, nos próximos 7 dias Para muitas das pessoas que escolheram essa opção Essa pessoa vai te dar algum sinal de vida Vai querer se reaproximar, tá? Eu vejo uma energia muito forte De alguém que saiu da sua vida Querendo se reaproximar de você Eu vejo essa pessoa procurando um sentido novo na vida dela, tá? Eu vejo essa pessoa realmente Com uma conexão de pensamento muito grande em você Toda vez que você pensa nessa pessoa Você acaba puxando também os pensamentos dela, tá bom? E vejo que essa pessoa, sim, vai se reaproximar de você Aqui eu posso garantir que alguém do seu passado Nesses 7 dias aí Vai te dar algum sinal de vida aí Claro que não tem como ser para todo mundo Mas para a maioria das pessoas Você vai ter uma grande notícia Nos próximos 7 dias aí Que vai trazer uma transformação Vai te deixar alegre E você vai ficar feliz, tá? E vejo você realmente Muito contente aí Dentro de 7 dias, tá? É uma pessoa que o caminho dela não está bem Você vai saber que essa pessoa está carregando o mundo nas costas Que ela está se arrependendo de alguma coisa Que possa ter feito na vida dela E ela busca também o auxílio com você Ou seja, ela vai se reaproximar também Para você dar algum tipo de ajuda para ela, tá, gente? Essa pessoa vai precisar de você, tá? Eu vejo que é uma pessoa que você pensa É uma pessoa que está no seu caminho E é uma pessoa que sabe que é a hora de sentar e conversar com você Parece que essa pessoa adiou muito tempo essa conversa E agora é o momento dela sentar e conversar com você, tá bom? E vejo uma oportunidade de crescimento Depois que você tiver essa conversa com essa pessoa, tá? Eu vejo coisas boas acontecendo Depois que vocês tiverem essa conversa É uma pessoa que ela está parada, tá? Por muito tempo ela vem fugindo de envolvimento Vinha sofrendo, tá? E ela vinha sentindo necessidade De ficar quietinha no canto dela Para dar um tempo para ela mesma Mas em 7 dias você vai ter essa surpresa aí Até porque parece que essa é a notícia que você tanto estava esperando, tá? É alguém que saiu da sua vida Que você teve um final de ciclo com ela E agora vai ter um renascimento Uma nova oportunidade com essas pessoas Com essa pessoa Até porque você e esse ser humano Tem uma conexão de vidas passadas também, tá? Eu vejo essa pessoa com muita vontade de fazer contato com você Se já não fez, vai fazer, tá? E é uma pessoa que tem desejo por você Você já sabe quem é, não é? Então pode esperar Que eu veja notícia dessa pessoa para você Nos próximos 7 dias Não tem como combinar com todo mundo Então se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Obrigado por você assistir os vídeos Obrigado por você compartilhar Obrigado por você se inscrever E por ativar o sino de notificação, tá bom? Vamos para a opção 2 A opção da Santa Bárbara Inhansã, gente Vamos ver aqui Agora na opção da Santa Bárbara O que o destino te reserva Nos próximos 7 dias O que o destino reserva para você Nos próximos 7 dias O que vai acontecer O que pode acontecer nos próximos 7 dias Nos seus caminhos Mentaliza aí, tá? A sua atual situação E vamos descobrir, pessoal Somos do canal Enigma do Oriente Vamos ver, vamos ver, vamos ver Estão gostando do canal, pessoal? Deixa a sua opinião O que você acha do canal aí Sua opinião é muito importante para a gente Entendeu? Participe Deixa no comentário Deixa no comentário Fala para mim a sua cidade Seu estado, o país De onde você está falando Aonde você está vendo esse vídeo Vamos ver, pessoal O que vem na sua vida Nos próximos 7 dias O que o destino reserva para você Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Do número 2 O pessoal que escolheu a opção da Santa Bárbara Bom, pessoal Eu posso falar para você O seguinte, meus amigos Preste bem atenção Você, no momento Você, no momento, está se sentindo triste Você está em sofrimento Sentindo sozinha ou sozinho Tá? Você está se sentindo perdida Porque uma pessoa saiu da sua vida Tá? E você, querendo ou não Você sente muita falta dessa pessoa Após esse afastamento Lembrando que a opção 2 É para quem já teve alguma coisa Com essa pessoa Você está se sentindo isolado Está se sentindo que O mundo não tem muito significado Tá? Mas eu vejo que vai vir um momento De superação para você Você vai ter uma postura diferente E quando você começar a ter Essa visão Que você tem que ter uma postura diferente Tá? Aí sim As coisas vão começar a acontecer com você Você só tem duas escolhas Preste atenção Ou você melhora Ou você piora Então, o que acontece? Hoje você está com ferida no coração Está triste Está com nostalgia Você não se encontra bem Está sofrendo Tá? Então, presta bem atenção Está na hora de você acordar, não é? O universo está falando para você o seguinte Desmoronou Houve perda Houve término Você vai ficar aí sentindo pena de você mesmo Você vai acordar para a sua vida O universo está chamando a sua atenção Por que o universo está chamando a sua atenção? Você é uma pessoa iluminada Você é uma pessoa atrativa Você é uma pessoa maravilhosa E tem nos seus caminhos Preste bem atenção Um amor verdadeiro Um amor verdadeiro Uma pessoa para chegar na sua vida Rápido, entendeu? Rápido Ou você ainda vai poder escolher essa pessoa que saiu dos seus caminhos Ela volta para os seus caminhos Se você assim quiser Porque a carta do sol Vem tirando toda a energia negativa aqui Fechei Que fica o sol O sol diz que você vai brilhar novamente O sol diz para você ser positiva ou positivo Para você conseguir resgatar a sua energia E com isso Você vibrar O ser humano fantástico que você é Quando você começar a vibrar isso Você vai começar a atrair tudo o que você mais quer na vida O amor A pessoa Se você quiser ela de novo Eu vejo essa pessoa se comunicando com você Eu vejo você Com um forte poder de atração Eu vejo você conseguindo todos os seus objetivos Se você tirar o peso das suas costas Parar de ter pena de você mesmo Então o universo fala que nos próximos sete dias Você vai decidir viver novamente E com isso você vai conseguir Superar todos os obstáculos Que estão no seu caminho Aí você vai ficar mais atrativa Ou atrativo E com isso você vai ter um mundo aos seus pés Aí eu vejo pessoas Mandando notícias Mensagens Pessoas ofertando estabilidade Relacionamento chegando para você Reconciliação O que você quiser vai acontecer Desde o momento que você pare de sentir pena de você Porque quando você sente pena de você Só você mesmo é o prejudicado Aqui sai uma energia de muito apego E o universo pede para falar o seguinte Você errou em amar mais uma pessoa do que você mesmo O que você está sentindo não é amor É apego Entendeu? Você está sentindo apego Ame-se primeiro que você vai conseguir sim Todos os seus objetivos Em até sete dias Você vai ter sinal Eu particularmente Se eu fosse você Eu começava a mudar minha vida agora Eu me olharia no espelho E falaria o seguinte Eu sou lindo, maravilhoso Eu posso tudo Eu consigo tudo Eu não preciso de ninguém para ser feliz Você vai jogar isso para o universo E o universo vai te devolver isso Imediatamente De uma forma ampla Seja você homem, mulher Não importa o seu sexo Faça isso olhando no espelho Três vezes durante o dia Tá? Faça isso seis horas da manhã Faça isso meio dia Ou dezoito horas Faça isso Esses horários E bota no comentário aqui Se sua vida vai mudar ou não Epa, reoiá Salve minha mãe Ansan Gente, estou muito arrepiado Deberi essa tiragem aqui, tá bom? Quem sabe Para quem foi essa mensagem Quem vai receber vai entender Para outras pessoas pode até não ter sentido Mas para essa pessoa Ela vai entender, tá bom? Salve do canal Enigma do Oriente Salve do canal Enigma do Oriente Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo cinco pessoas, tá? Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Jogamos buzos, tarô E baralho cigano Opção três A opção da Santa Catarina, pessoal Opção da Santa Catarina O que o destino te reserva nos próximos sete dias Mentaliza a sua situação, por favor, tá? E vamos descobrir o que o destino te reserva Nos próximos sete dias Nos próximos sete dias Lembrando que é uma tiragem para várias energias Não tem como combinar com todo mundo Então tenha bom senso, ok, pessoal? Tenha bom senso E vamos ver o que o destino te reserva nos próximos sete dias Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mentaliza E vamos descobrir aqui O que esse destino maravilhoso está te reservando Mentaliza, mentaliza, pessoal Mentaliza Opa Bom Para você que escolheu a opção número três A opção da Santa Catarina Para você que nunca teve um relacionamento sério com ninguém Qual é a mensagem do universo para você nesse momento Presta bem atenção O que vai acontecer O que o destino te reserva nos próximos sete dias O que o destino quer te falar Bom, você que escolheu a sua opção número três Você vem se sentindo muito cansada ou cansado As coisas não estão dando certo Você está sentindo que o seu caminho está fechado, não é isso? E você está sentindo muita falta de alguém que se afastou de você Ou você está lembrando realmente do seu passado De algum relacionamento que você teve Aqui Pede para você deixar aí, gente Pense primeiro em você Para que você consiga os seus objetivos, tá? Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês Leve a sua vida com mais leveza Para você entender Que vai vir coisas boas para você Agradeça a sua existência Acredite no seu lado espiritual Acredite Que você realmente O que você mentalizar Vai conseguir O que você mentalizar vai conseguir Então saia dessa energia De exaustão Saia dessa energia De negatividade Mentaliza coisas boas Para você ter coisas boas Nos seus próximos sete dias Vai vir uma energia do universo Onde vai te dar força Para superar qualquer obstáculo Que você possa ter tido Tá? Com isso eu vejo Que você vai conseguir É Até sete dias, gente Para ser mais verdadeiro ainda Que vocês Em sete dias Você vai sair da força que você está Você vai sair dessa energia negativa As coisas vão começar a acontecer Você vai ficar mais atrativa Mais atrativo Você vai conseguir Muitos aqui vão conseguir Eu sei que é tiragem de amor Mas estão falando Para me falar Eu vou falar Você vai conseguir Trabalho Ou um Biscate qualquer Alguma coisa Para te dar um equilíbrio Você vai conseguir Se envolver Com uma pessoa Que está ao seu redor Uma amizade Você vai conseguir Você vai conseguir Um convite de alguém Para fazer alguma coisa Juntos com essa pessoa E a que pede E a que pede para você ir Seja trabalho Seja amor Seja passeio A que pede para você ir Muitas dessas pessoas aqui A sua vida começa A fluir agora Porque você realmente Deixou fluir a sua energia Você descobriu Que você pode ser melhor Do que essa situação toda Que está envolvendo você Se você não descobriu Em até sete dias Você vai descobrir Você vai renascer De uma forma diferente Ou seja Você vai valorizar Você primeiro Muito parecido Até com a opção Número 3 Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Whatsapp É o 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho E especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico A resposta é via Gravação de áudio Pelo Whatsapp Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área amorosa Jogamos Búzios Tarô E também Baralho cigano Tá pessoal Obrigado pelos likes Obrigado pelos comentários Eu leio todos Os comentários Que vocês colocam Tá gente Muito obrigado Por sempre Dedicar um tempo De escrever Alguma coisa Pra mim Tá Tirando as pessoas Que ficam pedindo oração Pra fulano voltar Gente Deixa eu só falar uma coisa Eu não faço oração Pra amor Voltar pra amor Não Eu faço orações Pra caridade Que pra mim O mais importante É a saúde Tá gente Oração de amor Ou você faça em casa Você mentaliza a pessoa E faça em casa Se você pedir Alguma coisa Pra mim Relacionada A sua saúde Eu vou fazer Agora corrente de oração Pra amor Ah Pra homem Se separar Ontem Entrou alguém No vídeo Pediu oração Pra tirar a mulher A esposa do rapaz Isso não existe Gente Pelo amor de Deus Peça pra saúde Que eu faço Tem duas Três pessoas Que botam diariamente Comentários Peça corrente de oração Pro meu amor voltar Gente É energia sua Você que tem que botar energia Pro seu amor voltar Não sou eu não Entendeu Mentaliza Mentaliza Sua saúde Mentaliza Pede uma oração Pra você ficar bem Pra você se amar Eu faço Entendeu Até porque Existe simpatia Existe feitiço Existe trabalho Entendeu Então é isso Tá bom pessoal Vamos na opção 4 A opção de Nanã Tá Opção 4 A opção da Nanã Vamos ver O que a Nanã Tem pra te falar O que o destino Te reserva Nos próximos Sete dias Tá Mentaliza aí E vamos descobrir Pra quem escolheu A opção número 4 Lembrando Que a opção Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa Se sair falando De amor aqui Tá pessoal Porque hoje Tá saindo Outras coisas aqui E eu tô deixando Bom Pra você que escolheu A opção número 4 Pessoal Vamos lá O que o universo Fala pra você Que vai acontecendo Sua vida Nos próximos 7 dias Justiça Você que foi injustiçado Foi acusado De alguma situação Aí Você que Você que Por alguma maneira Você acha Que você foi injustiçado Tenha paciência Que você vai ser vencedor Veja que você está Pedindo a espiritualidade Resposta E você vai ter Tá O que foi O que estiver envolvendo A sua área amorosa Que você foi injustiçado O universo fala Que você vai sair Vitorioso Dessa situação E até 7 dias Você vai ter uma resposta Muito positiva Sobre a sua situação Aí E eu vejo Essa pessoa Totalmente arrependida Tá E voltando Para os teus caminhos Porque ela entende Que você é uma pessoa Maravilhosa E você é o sonho E você é o sonho Da vida dela Você é concretização Para ela Tá E a pessoa volta Terendo uma nova chance Tá De ter um relacionamento Com você Entendeu Aqui gente Que eu posso falar Estou falando Chance de relacionamento Entenda Você está conhecendo Uma pessoa É um relacionamento Você convive Com uma pessoa É um relacionamento Não é para pessoas Que foram casadas Justiça que eu falo Você está conhecendo Uma pessoa Essa pessoa falou mal de você Você vai ter justiça Referente a essa pessoa Essa pessoa entende Que já tem sentimento Por você E que você É uma pessoa Que ela pode ter Um relacionamento Futuramente Então essa pessoa Deseja sim Voltar para os teus caminhos Tá Para que isso Possa ser feito Entendeu pessoal Tá bem explicadinho Eu explico Te explica Não entendeu Te explica Por que Vocês tem uma ligação De outras vidas Essa pessoa Pensa demais em você A ligação É muito forte E já está tendo Um sentimento Muito verdadeiro Por você Em até sete dias Vai ter uma Reaproximação Dessa pessoa Tá gente Essa pessoa Vai se aproximar Porque ela está estudando A oportunidade De ter um relacionamento Com você Vejo ela se dedicando E superando Qualquer obstáculo Se alguém Tentou separar Você dessa pessoa Aí Alguém For com ciúme Dessa amizade De vocês Ou essa pessoa Tem alguém Vai ficar Com você O universo Manda te falar isso Em até sete dias Você vai ter Resposta Sobre isso Justiça Nos seus caminhos Tem gente Que está fazendo Feiticinha Aí também Orações Alguma coisa Aí Houve um término De ciclo Entre vocês Mas vocês Vão voltar A se falar Vai voltar A ter um elo Entre vocês Ainda Essa pessoa Já tem Sentimento Por você E até Faz planos Tenha calma Gente Essa situação Vai ser resolvida Somos do canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano E participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar Uma consulta Pessoal Um beijo No coração De vocês Até mais Fui